E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 169 do Enem de 2015 Deseja-se comprar lentes para óculos, as lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 13mm no estoque de uma loja há lentes de espessuras 1310, 3021, 296, 299, no caso 2099 e 307 Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual das nossas 5 espessuras vai ser escolhida como óculos sabendo que tem que ser o mais próximo possível de 3mm Então basicamente a gente tem aqui um exercício de matemática básica envolvendo a operação de subtração Então a gente vai ter que descobrir qual que é o valor mais próximo Como que a gente faz? Como a gente sabe que a referência é 3mm Se o valor ultrapassar 3mm, a gente pega, por exemplo, 1310 menos 3 Então a gente pega o valor de referência e subtrai do nosso valor Se o valor for menor que 3, daí a gente faz o contrário A gente pega o 3 e subtrai o valor Então é simples Basicamente a gente quer saber a diferença Então vamos lá, se liga na dica Eu vou ter o 1310 Começando o 1310 Qual que é a diferença do 1310 para o meu 3? Gente, obviamente é o 1 Então vai ser 0,1 Essa aqui é a diferença Beleza Vamos para o 3021 3021 3021, gente, obviamente 0,21 Então 0,021 Beleza Por enquanto este tem a menor distância Então ele é o mais próximo em relação ao 3,1 Beleza, vamos lá 2,96 2,96 Para o meu querido 3 é 0,04 Agora o 2099 2,099 Gente, este daqui Aqui, nesse ponto Tu tem pelo menos 0,9 Então se é pelo menos 0,9 A gente observa que ele é maior que os outros 3 Então este aqui a gente já descarta E 3,07 Ele tem uma diferença de 0,07 Portanto, analisando aqui Este aqui a gente pode descartar Certo Este daqui a gente pode descartar Este aqui a gente pode descartar E este a gente pode descartar Ficando apenas com o 3021 Que no caso é a alternativa C Então é isso, gurizada Qualquer dúvida que você tiver Alguma coisa que não ficou clara Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estarei esclarecendo para você O mais breve possível Também peço para você que se inscreva Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo E nenhuma dica E nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço Valeu E até a próxima E até a próxima